Música Foi publicada nesta semana pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a portaria que institui o Grupo de Trabalho de Caráter Consultivo para apoiar a implementação do Observatório das Mulheres Rurais do Brasil. O grupo será composto por mulheres representantes, titulares e suplentes das secretarias e entidades vinculadas ao mapa, como a Conab e a Embrapa, com o objetivo de apoiar a criação de políticas públicas e outros programas para o fortalecimento da presença feminina no agro-brasileiro. O Observatório das Mulheres Rurais do Brasil é um projeto que faz parte das campanhas Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, do mapa, alinhado às ações de gênero já implementadas no Ministério. A iniciativa atende também ao quinto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no que diz respeito à garantia da igualdade de gênero e oportunidades para mulheres e meninas até 2030. Os detalhes você confere no portal sba1.com.